RICARDO ELETROS Comprei esse computador na RICARDO ELETROS RICARDO ELETROS R$ 550,00 R$ 55,00 Só que a fonte queimou Eu creio que é a fonte Então vou dar uma retirada aqui na fonte Creio que é fácil É só puxar aqui Aperta aqui E retirar aqui E depois retirar esses cabinhos aqui Computador fraquinho Plaquinha Computador mas tem um quebra galho O cooler pequenininho Então Retirei só duas peças Essa aqui, essa aqui, essa aqui teve mais Demorou um pouquinho mais O resto foi tranquilo E já soltei aqui Esse HD aqui que acho que é de notebook Que eles estão botando agora Aqui Soltei ali Tchau 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 Tchau